O que você quiser eu aceito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo, ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Vou ficar aqui te amando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar de te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Fazer conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu sofrer Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Vou ficar aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar Não vou me cansar E te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar um tempo Quando precisar de mim Você me chama Fazer conta que não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim www.acervoarrocha.com.br Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam partido Tô sentindo Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Ando tão arrependido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência E uma dor na consciência Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora E a saudade de mim Você vai me matar E 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 você vai me matar Coração sangrando Eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Da inocência cega, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Da inocência cega, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Da inocência cega, no risco das palavras Até no risco da palavra, amor O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras Até no risco das palavras, amor Alô galera Vamos arrochar e coladinho Quero que você me fale Se vai embora Se vai embora Ou ficar de vez Oh meu amor Não me deixe assim É só você Que me faz feliz Meu coração Meu coração Tá cheio De amor E o amor E o amor E o amor Me faz bem Quero que você Me fale Se vai embora Ou ficar de vez Oh meu amor Não me deixe assim É só você É só você Que me faz feliz Meu coração Tá cheio De amor E o amor Me faz bem Estou aqui Estou aqui Quero te amar Me deixe Eu tenho o direito De ser feliz Porque te amo E não vou te esquecer Me dê um beijo Agora Agora Querida Porque te amo E não vou te esquecer Você é o amor Da minha vida Da minha vida Eu tenho a procurar Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar Meu coração Quem vai Quem vai tirar De mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você De matar Matar Meu coração Depois que você Estou vi O quanto é bom Amanhecer No mesmo quarto Com você Em meus braços Dormindo Dormindo Não dá Dormindo Depois que você Matar Matar Meu coração Só vou te esquecer Depois que você Matar Meu coração Essa é uma homenagem Do Grupo Arrocha Pra todos os taxistas Do nosso Brasil www.acervoarrocha.com.br Quando saio Pra o trabalho Quase sempre É madrugada O sereno Morre o chão Tô sozinho Nessa estrada Deixo os meus filhos Dormindo A minha mulher Me abraça Pede a Deus Que me acompanhe Peço ao meu Anjo da guarda Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista No meu volante Vou com Deus Já estou na pista Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista No meu volante Vou com Deus Já estou na pista Rolando o tanto o dia inteiro Ruas, parques, avenidas Preciso ganhar dinheiro Preciso ganhar dinheiro Pro sustento da família Eu apanho o passageiro É gente desconhecida Ainda acende o cigarro Ainda acende o cigarro Eu arrisco Eu arrisco A minha vida Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista No meu volante No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista Sou o taguicista No meu volante Eu vou com Deus Já estou na pista Sou o taguicista Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista No meu volante Eu vou com Deus Sou o taguicista Eu vou com Deus Já estou na pista Sou o taguicista Amigo meu Sou o taguicista Sou o taguicista No meu volante eu vou com Deus, já estou na pista Bruca Rocha, diasas novas, pra você www.acervoarrocha.com.br Ai, é madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando meu peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz e tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Tem um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Marcos Moussacos www.acervoarrocha.com.br Eu me amarro no jeitinho dessa morena Bonita com seu corpo sensual Beijar sua boca Que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Eu me amarro no jeitinho dessa morena Bonita com seu corpo sensual Beijar sua boca Que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Eu era teu e você era minha De repente você me deixou Fiquei tão triste, alusinado e sozinho Sentindo a falta do teu amor Morena Quero tanto te encontrar Você é tudo que eu fiz na minha vida E os meus sonhos eu quero realizar Morena Não consigo te esquecer Tô com saudade desse teu beijo gostoso E do teu corpo cheiroso Sendo falta de você Eu era teu e você era minha De repente você me deixou Fiquei tão triste, alusinado e sozinho Sentindo a falta do teu amor Morena Quero tanto te encontrar Você é tudo que eu quis na minha vida E os meus sonhos eu quero realizar Morena Morena Não consigo te esquecer Tô com saudade desse teu beijo gostoso E do teu corpo cheiroso Sendo falta de você Tô com saudade desse teu beijo gostoso E do teu corpo cheiroso Sendo falta de você Grupo Arrocha De asas novas Pra você Arrocha, arrocha, arrocha www.acervoarrocha.com.br Hoje É dia de seresta Não perco essa festa Estou louco pra arrochar Pra apertar Pra amassar E vem dançar menina Arrochando no salão Fico doido pra amassar Liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim Mexendo sem parar Tá gostoso pra danar Arrocha, aperta Aperta e amassa 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 Arrocha, papo! Se você chamar Eu vou até aí Arrocha, aperta Arrocha, aperta E te amassar Aperta e amassa Arrocha, aperta Aperta e amassa Arrocha, aperta Aperta e amassa Alô, Pablo Vamos botar essa galera pra arrochar Fico do esposo Com certeza, Melcinho Com o grupo Arrocha É pra arrochar Se você chamar Melcinho Vai aí Vai arrochar gostoso E te amassar assim Arrocha, arrocha Se você chamar O Pablo vai aí Vai arrochar gostoso E te amassar assim Arrocha, aperta Aperta e amassa 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 Arrocha, aperta www.acervoarrocha.com.br Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto que me enganava Tanto que me enganava Agora volta chorando Me implorando o perdão Me implorando o perdão Já não me importa o seu descontrole Que chore, que chore Essa malvada Que sofra, que sofra Essa malvada Que chore, que chore Essa malvada Que pague em dobro o que me causou Que pague em dobro o que me causou Que pague em dobro o que me causou Tanto malvada Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto que me enganava Agora volta chorando Me implorando o perdão Já não me importa o seu descontrole Que chore, que chore Essa malvada Que sofra, que sofra Essa malvada Que chore, que chore Essa malvada Que pague em dobro o que me causou Que chore, que chore Essa malvada Que sofra, que sofra Essa malvada Que chore, que chore Essa malvada Que pague em dobro o que me causou Segura, André, nos teclados! Vem comigo! A rocha, a rocha, a rocha www.circoarrocha.com.br Tudo começou como um mar de rosas É o Grupo Arrocha que chegou pra você Com a minha vida ela não se importa Por que que a vida tem que ser assim? Até que eu amo a canadinha Estava distraído quando ela chegou Socorro, 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 Socorro Ela não quer mais parar Socorro, Socorro, Como eu vou suportar? Socorro, Socorro, Ela não quer mais parar Segura a danadinha pra poeira sentar Socorro, Socorro, Ela não quer mais parar Socorro, Socorro, Como eu vou suportar? Socorro, Socorro, Ela não quer mais parar Segura a danadinha pra poeira sentar Tudo começou como um mar de rosas É o Grupo Arrocha que chegou pra você Com a minha vida ela não se importa O que é que a vida tem que ser assim? Até que eu amo a danadinha Estava distraído quando ela chegou Socorro, 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 Ela não quer mais parar Socorro, 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 Como eu vou suportar? Socorro, Socorro, Ela não quer mais parar Segura a danadinha pra poeira sentar Socorro, Socorro, Ela não quer mais parar Socorro, 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 Ela não quer mais parar Segura a danadinha pra poeira sentar Grupo Arrocha www.acervoarrocha.com.br Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ao meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Fico criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ao meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor www.acervoarrocha.com.br Recordações não param de atormentar minha cabeça Como que passou nossa história Fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo que vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa tua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa tua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar, amar Só que a minha vida não tem graça Só que a minha vida não tem graça Sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você www.acervoarrocha.com.br É noite e o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na via Ianguera Já estou vendo a longe linda Doce ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudado como faz a estrada Os pneus no chão O Beraba e o Beraba e o Berlândia Já deixei pra trás Em Tubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejos Pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana, me esconde a verdade que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana que sente saudade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana que sente saudade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.